Um sorriso bonito abre muitas portas e os implantes dentários vêm ajudando muita gente a voltar a sorrir. Hoje nós vamos à clínica oral estética conhecer o procedimento cirúrgico dos implantes e claro, destacar as mudanças que eles proporcionam na vida dos pacientes. A cada dia mais pessoas aderem à técnica do implante dentário. Com as facilidades e inovações, essa técnica trouxe muito mais conforto, segurança e qualidade de vida ao paciente. O doutor Alexandre Dias é reabilitador oral e explica como a procura por essa técnica aumentou e o que há de mais novo no mercado para esse tipo de tratamento. Embora nós sabemos que já evoluiu bastante a odontologia, nós sabemos que principalmente as pessoas da terceira idade, que eu diria acima de 60 anos, são pessoas que passaram por uma época dentro da odontologia onde o tratamento curativo, ele predominava sobre o tratamento preventivo. Então muitas vezes a ausência de elementos dentários ainda é muito sentida nessa faixa etária da população. E esses pacientes, se a gente fizer um percentual, são pacientes que realmente mais procuram a colocação de implantes. A não ser quando o paciente é mais jovem, que perdeu o dente por um trauma ou por uma doença periodontal avançada que levou à extração dentária. Nós sabemos que é muito importante dentro do planejamento de um tratamento sobre implante, essa multidisciplinaridade, que é o tratamento integrado com outras especialidades. Então vocês podem ver que dentro do contexto da nossa entrevista, o paciente aqui, ele passa por uma abordagem de um planejamento integrado, onde ele vai ter tanto a opinião do cirurgião, quanto a opinião do reabilitador oral, aonde a gente vai aí planejar a melhor opção, a melhor solução para este paciente. O implante é um cilindro de titânio colocado dentro do osso, abaixo da gengiva, e que tem a função de fazer o mesmo papel da raiz do dente. Em cima do implante, é que o cirurgião dentista coloca o novo dente. Os implantes dentários, eles são elementos compostos de titânio, então substituem a raiz do dente, são raízes artificiais, geralmente compostos de titânio comercialmente puro, e são instalados em áreas, geralmente, onde o paciente perdeu elementos dentários, seja por cárie, seja por trauma, por fratura ou por qualquer outro diagnóstico. Doutor Ricardo Dias é periodontista e explica que qualquer pessoa pode passar pelo tratamento. No entanto, existem alguns hábitos e patologias que prejudicam a cicatrização e fixação do implante. As regições são os pacientes com fumantes inveterados, pacientes diabéticos descompensados e pacientes com problemas no sangue. De acordo com o doutor Daniel, o tempo do procedimento depende de cada caso. Então, inicialmente, são instalados em implantes na etapa cirúrgica, e após uns quatro a seis meses é instalada a prótese. No tratamento normal, né? Mas, existe a possibilidade do paciente fazer cargo imediato, onde ele sai da clínica, faz a parte cirúrgica, e com um a dois dias ele já sai da clínica com a prótese instalada, em função. Então, ele já sai mastigando e podendo se alimentar normalmente. Depois de feito o implante, é necessário tomar alguns cuidados nos primeiros dias, como consumir alimentos leves e pastosos. Após esse tempo, o paciente pode levar uma vida totalmente normal. A prótese não tem prazo de validade, mas é necessário passar por revisões, pelo menos a cada seis meses. E seu Francisco não hesita em falar o quanto que a qualidade de vida dele aumentou nesses dez anos. Fiz quatro implantes. Tem mudado consideravelmente, né? O problema de alimentação tem melhorado, eu tenho conseguido comer o meu pedacinho de rapadura, que eu não comia, não estava comendo. Então, o pedacinho de queijo, é uma maravilha. Muitas pessoas pensam que pode haver rejeição, mas o Dr. Ricardo explica que isso não é possível, porque as próteses são totalmente compatíveis ao nosso organismo. O implante dentário é um material que é composto de titânio, que é biocompatível com o nosso organismo. O paciente não precisa se preocupar, porque não vai haver rejeição. Outro paciente que comemora os benefícios do implante dentário é o seu Oseas. E para quem tem algum receio, o aposentado explica que não há de que ter medo. A prótese imóvel, ela tem aquela preocupação de você fazer escovação, aquela coisa toda. E no momento que ela fica afogada, você não pode dar um espirro, ela pode jogar lá fora, né? Fica sem você segurar a prótese, aquela coisa. E implante não, eu vou ficar com o resto da minha vida com o mesmo namoro. Se eu fosse precisar fazer de novo, eu faria de novo. Para obter informações sobre as técnicas de implante, você pode entrar em contato com a Clínica Oral Estética. O telefone é 3606-3000. Outras informações também estão disponíveis no site.